Desista de jogar tudo. Jogar videogame é uma tarefa fácil, né? Quando eu era criança eu iria jogar tudo que aparecia na minha frente. Nada importava mesmo, eu não tinha preconceito com franquias, estilos de jogos ou formatos, e tinha tempo de sobra pra jogar o que eu gostava e o que eu não gostava. Mas relaxa que esse não é um daqueles vídeos falando que sua infância passou e agora você tá velho, acabado, trabalhando num emprego que detesta e os supostos bons tempos nunca vão voltar. Na verdade, só é estupidamente difícil acompanhar o ritmo da indústria mesmo. Os jogos que eu jogava quando mais novo duravam no máximo 10 horas. Hoje em dia o jogo mais curto tem 70. E mesmo se você dispõe de muito tempo livre pra jogar, digamos que você joga 6 horas num dia, você ainda vai levar tipo 2 semanas pra zerar uma unidade de jogo. Isso considerando que durante todo o seu tempo livre pra jogar, você jogue apenas aquele jogo. O que todo mundo aqui sabe que não acontece, né? Os jogos que eu jogava quando mais novo custavam 1 terço de 10 reais ou viam de graça porque alguém tinha me passado num pendrive. Hoje em dia, os últimos lançamentos que me interessaram, falando assim de cabeça, Story of Seasons, Wonderful Life, 179 reais, Zelda Tears of the Kindle, 358, Diablo 4, 350 reais. Todos esses lançamentos muito próximos e juntando os 3 dá 887 reais. Sim, eu fiz a conta numa calculadora. Dinheiro esse que eu tenho certeza que nem eu, nem você temos livre pra gastar. Imagine se eu fosse querer jogar todos os jogos que são anunciados todos os dias. Parece que a cada dia você investe mais, mais tempo, mais dinheiro, pra no final ter menos, menos jogo e menos tempo. Mas tudo bem, você é forte, não entrega os pontos, pensa. Já que antigamente era tão melhor, então vou recorrer ao retrô e boa. Aí você pega uma plataforma antiga, olha os jogos que te interessam, enche os seus olhos e você se afoga. Porque você acha tanto jogo bom que é estupidamente difícil de escolher. Por esses e outros motivos que hoje em dia se fala tanto em desânimo em jogar videogame. Síndrome do PC Gamer, já ouviu essa? E cara, como um cara que já passou por isso, eu posso te dizer que esse negócio simplesmente não existe. Primeiro, porque você não é obrigado. Você não precisa conhecer todos os jogos e franquias do mundo, até porque isso é basicamente impossível. Segundo, porque você não quer conhecer todos os jogos e franquias do mundo. Tem muita coisa que não te interessa de nenhuma forma, ou até te interessa a princípio, mas você vai jogar e acha uma merda. Eu já fui de tratar videogame como compromisso e foi um erro. Foi justamente a fase que eu menos joguei na minha vida. Por isso, hoje em dia eu carrego como filosofia de jogo, se é que isso existe, de só jogar um game enquanto ele ainda me diverte, me entretenha e me engaja. Se eu tô jogando e tô achando um tédio, tô achando chato, é Bye Bye Baby Next. E é por isso que eu digo, desista de jogar tudo.